O azul que começou branquinho e agora vai ficar pretinho, acho que vai dar pra ver aqui. Aí ele já tá ficando, tá ficando. Já tá pretinho, parece um esqueleto de avião, aí depois ele vai ficando cilíndrico, vai virando uma bolinha, parece que é pra pegar mais impulso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, cataloso, dober cataloso.